Houve um caso no início da década de 60, 61 a 63, a famosa Guerra da Lagosta, que nós brasileiros, como sempre, gostamos de debochar de tudo que é nosso. E a gente acha que a Guerra da Lagosta foi uma brincadeira, a gente fala até em tom jocoso. Realmente houve dois momentos, assim, exóticos. Primeiro porque os franceses vieram pescar a lagosta no Nordeste brasileiro. O Pernambuco, principalmente, tinha receitas com a lagosta, 3 milhões de dólares por ano. E pelas leis brasileiras, eles não podiam pescar com rede de arrasto, porque a rede de arrasto, ela acaba com o leito marinho. Era uma armadilha chamada corvo. Os franceses começaram a pescar, pescar com rede de arrasto, e ignorar os reclamos dos pernambucanos, dos jangadeiros. No primeiro ação, em 61, houve uma reunião. De representantes franceses com representantes brasileiros. E o representante francês teve o desplante, desplante, danhado, de reunião. Tal menos cabo, menos preso, que um país mais forte tem. Como disse um axioma de Tucídides, que foi historiador lá da Guerra do Peloponésio, no fim, isso é sempre o mais forte que impõe seus interesses ao mais fraco. Isso é regra, é regra do jogo, nós temos que ter cuidado com isso. Então ele disse que a lagosta, naquela altura, havia consenso que o que tivesse no fundo, no leito marinho, pertencia ao país lindeiro. Então ele disse assim, não, a lagosta anda, está certo, mas como é dar um pulo, ela é peixe, porque ela pula. E o representante brasileiro, que na época era o comandante Paulo Moreira da Silva, foi um oceanógrafo, um cientista famoso brasileiro, então retrucou. Bom, está em ata, isso não é piada, está em ata. Bom, então o canguru é uma ave, porque ele salta também. Está certo? Depois houve aquela famosa frase, que é atribuída a De Gaulle, mas foi proferida pelo embaixador brasileiro na França, que o Brasil não era um país sério. Quem falou isso primeiro foi o embaixador. Eu acho que ele é acostumado aos vinhos da Borgonha, ele perdeu um pouco a noção da realidade, ao ver a maneira como o Brasil, determinado, estava de defender aquilo. defender o direito que nós tínhamos de pescar a nossa lagosta. E houve uma firme determinação de usar o poder naval brasileiro, porque a França, no sentido de pressionar, desceu com o Clemenceau. O Clemenceau era um porta-aviões na época. Tinha mais aviões no Converge que toda a força aérea brasileira. Mas nós tínhamos uns navios de razoável qualidade, arrendados dos americanos, no acordo MAP, um acordo militar nos Estados Unidos. E o de Gaulle, ao ver a nossa determinação, chegou a questionar o presidente americano de que achava que os Estados Unidos estavam por trás daquela ação. Naquela altura, a França e os Estados Unidos não estavam assim, estavam com algumas rústicas. De Gaulle tinha saído da OTAN, tinha se considerado só um país observador. Os Estados Unidos chegou a questionar o Brasil. também, formalmente, que os navios eram arrendados, então não poderiam ser empregados contra um... usados, utilizados contra um aliado. Ao que o Brasil, então, apelou para o TIAR, dizendo que estava sendo ameaçado e tinha que responder, e que os Estados Unidos tivessem preparados para ajudarmos nisto. O fato é que essa determinação de empregar o nosso poder naval fez o Clemenceau retrair e nunca mais os franceses vieram pescar nas nossas... Agora, perto do atual... Antigamente, atual, que a gente agora chamou arquipélago São Pedro e São Paulo, atuns muito preciosos, atum rosa, passa ali e já está tendo alguns problemas. Ironia do destino... O irmão do Clemenceau era o Foch, que hoje é o nosso brilhoso e brilhante e brilhoso São Paulo. Não é? E o Clemenceau foi desmontado para virar lote de sobressalentes do nosso São Paulo. O mundo realmente dá muitas voltas. E o Clemenceau...